Quadrilha do Pix, a polícia tenta identificar o resto do bando que sequestrou um casal no meio da rua. Essa história do Pix, se não resolverem esse negócio de um determinado limite ou de rastrear isso aí, eles vão continuar sequestrando, roubando e daqui a pouco sai morte. Vamos ver o César Cavalcante, olho na tela, olho na bande. Olá, tiro 10 da TV, me ajuda aí. Esta é a quadrilha do Pix em ação novamente. Criminosos que fazem sequestros relâmpago e limpam as contas das vítimas em segundos. Aqui eles abordam um casal, colocando os dois na parte de trás do carro com violência. Os dois foram levados a um cativeiro, onde os bandidos tentaram fazer as transferências. As vítimas acabaram liberadas. Já com outro casal, os sequestradores conseguiram levar dinheiro. Este homem e a esposa foram abordados saindo do trabalho. Nós fechamos o estabelecimento, em seguida a minha esposa terminou de fechar o portão e assim que ela chegou no veículo, dois marginais abordaram a gente já. Tiraram a gente a força, me tirou a força do volante, pressionou a gente no banco traseiro do próprio veículo e prenderam em fuga. O casal ficou no cativeiro por quatro horas e também teve que entregar os dados bancários. Os bandidos invadiram os celulares e fizeram pics quatro vezes para duas contas diferentes. A polícia tenta identificar o resto do bando e encontrar o local do cativeiro. As contas usadas no PIX também serão rastreadas. Agora as vítimas estão aliviadas, mas não vão esquecer tão cedo pelo que passaram. Os dois tinham o mesmo medo. A todo momento eu me apresentava que estava com o revólver municiado, abrindo o revólver e fechando o revólver para mim. Eu pensei que nunca mais ia ver meus filhos, pensei que nunca ia ver mamães do pai e da mãe. Com essa história do PIX, se o cara pega um cara que tem dinheiro no banco, ele tira muita grana do cara que tem dinheiro no banco. Se pega quem tem menos, tira muito menos, mas o risco é igual. Primeiro que ele sequestra pessoas, homens, mulheres, e bota o revólver na cabeça, me dá aí a sua senha e tal de entrada e daí por diante. Quem é que com o revólver na cabeça consegue raciocinar e lembrar de senha? Eu não lembro de senha nem quando eu estou normal, quanto mais com o revólver na cabeça.